Notícias agora de Divinópolis. Um homem foi flagrado se masturbando dentro da cabine de um caminhão parado próximo a uma área de lazer onde crianças e adolescentes brincavam no bairro Nossa Senhora das Graças em Divinópolis. No registro feito por um morador da região, é possível ver que o ato libidinoso era feito a poucos metros de algumas crianças. Acompanhe os detalhes com o Ricardo Miranda da TV Alterosa. As imagens são repugnantes. O homem que está dentro do caminhão se masturba enquanto observa crianças brincando, bem perto dele. As imagens foram feitas por uma testemunha, que imediatamente chamou a polícia. Ele não desceu do caminhão e nem fez gesto para nenhuma criança. Ele permaneceu o tempo todo dentro da cabine do caminhão. As imagens foram feitas na praça do bairro Nossa Senhora das Graças em Divinópolis. Um local onde muitas crianças costumam brincar durante o dia. O vídeo foi feito por volta das três e meia da tarde. O caminhão estava parado neste ponto, bem perto de um parquinho que fica em frente ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Testemunhas disseram que o homem ficou se masturbando dentro do veículo por alguns minutos e depois foi embora, como se nada tivesse acontecido. Com base nas imagens, a PM conseguiu localizar o caminhão do suspeito e identificou o homem, que tem 54 anos. Nós conseguimos identificá-lo no bairro da comunidade de Corre do Paiol. Lá estava o caminhão de frente à residência dele. Quando os policiais militares chegaram no local, ele evadiu para um mato próximo da comunidade. Mas o autor já está identificado. Nós temos ciência de quem é esse autor. O caminhão que foi utilizado no crime, na prática do crime, foi removido para o pátio credenciado. O suspeito segue sendo procurado. É um crime de importunação sexual e que deixa a população assustada pelo fato de como ocorreu. O que é o que é o que é? O que é o que é?